Destruir o Bell. Tem um modo de defesa pra gente não tomar um dano. Eu não vou botar essa carta agora não. Essa carta aí só vai vir só quando a gente ver o almoço que a gente queira renascer. Ele tá com os Cavaleiros Nobres. Cavaleiros Nobres são cartas de guerreiro que estão se protegendo com as espadas, trocando, comprando cartas, recuperando vida e às vezes também destruindo cartas minhas. Nunca gostei desse arquétipo não. Nunca mesmo. Um milar esse deck dele ali. Tem 17 cartas. É muita carta, pelo amor de Deus. Beleza. Ele evitou que eu destruísse a minha própria carta. Beleza. Minha carta não se destrói. Vamos ver aqui. Se ele conseguir destruir minha carta de novo. Hum. Porque ela vai ser destruída ali mesmo. Eu vou botar minha Yuba de volta. Ah, não tem como. Esse aqui não traz o Bela não. Meu Deus. Se ele quer matar mesmo, me acaba. Tudo bem. Tudo bem. Se você destruir essa carta aqui, você vai ter que ficar com zero de ataque. Ah, não vai destruir essa daqui. Ou não, meu amigo. Mas eu posso enfocar isso aqui, ó. Eu vou bater nele com essa carta aqui, velho. Vou forçar a ativação da carta dele aqui em cima dessa aqui. Eu podia até destruir essa aqui. Com a Bela pra baixo, eu ia ativar o efeito inteiro de renascer. Eu vou fazer cinco aí, não leva cinco. Mas cara, eu não conheço o efeito, velho. Eu não conheço o efeito, velho. Ele vai ativar o efeito inteiro de pegar a carta do deck dele. Explorando essa carta aqui. Ah, eu posso destruir essa daí. Essa aí não destrói? Ele achou que destruiu, por isso que ele não destruiu essa. Destruiu essa daqui. Deu mole. Então, beleza. Vamos mantendo o nosso script aqui. Desculpa, eu não tenho certeza que ele não roda o deck dele rápido. O deck dele já rolou. Começou com mais carta que eu e tem... Tudo bem que eu milei três, né? Mas já tá... Ele tinha quatorze. Mas vamos milar mais um pouco, tá? Eu vou botar esse cara em modo de ataque, caso ele fica com o poder do guardiã e preferindo me bater pra aumentar o poder dele. Esse cara em modo de ataque vai dar dano nele de volta. Aqui faz tempo que eu não jogo contra esses decks. Ah não, esse cara se tributa pra matar um cara meu, ó. Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Ah não, ele compra um card. Nem lembro como é que esse arquétipo joga ainda. Os caras tão jogando com os arquétipos antigão. Bem que o meu daí, o Bell, tá meio antigo, né? Essa carta é boa, velho. Eu consigo trazer minha outra carta lá e milar o deck duas vezes. Ou eu consegui trazer aí o Bell, caso ele venha atacar. Ou venha despremer a carta aqui. Vai tentar destruir aqui minha carta não. Destruir a carta deles. Porque ela volta, faz os efeitos dela. Beleza. Destruir a carta. Vai mandar mais mil para essa carta aqui. Vai destruir de novo. Vai equipar o negócio. Vai destruir pra cá. Ah, beleza. Essa carta está usando é tudo. Porque ele quis liberar esses slots aqui. O Edil Bell também, que ele é um deck que demora pra ganhar. Porque ele fica só milando, milando, milando. Ele ganha no mil, né? Milar aqui. Vai tomar esse dano de volta, cara. Eu não estou entendendo você me batendo aí. Ah, mas tá em modo defesa, não tomo, não. Faz por essa aqui. Pode destruir aquela outra. Não entendi muito o que ele quis fazer, não. Mas se eu bater nele aqui, ele morre. Não sei o que ele tem comigo. Não entendi muito sobre o lugar, não, meu cara. Mas vamos lá. Ah, ele tá comportado, ele não vira. Beleza, então. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Posso usar esse aqui. Pra trazer meu Bell de volta. Eu uso esse aqui pra destruir e puxar uma carta. A jogada é arriscada. Aí eu jogo esse cara de novo e tento destruir esse cara dele. Posso jogá-lo. Tá assim. Vou jogar. Vamos ver. Não precisa fazer nada, não. Vamos lá. Trazer esse cara aqui. Vou trazer esse cara aqui. Fazer um cara aqui. Isso aí. Trazer esse cara daqui. Ele puxa esse cara aqui. E o Bell no cemitério ativa o efeito dela. Traz esse cara a level 2. Vou trazer daqui também. Pra milar meu deck mais. Trazer em modo de ataque. Ele quita. Ele quita. Ele quita. Ele não vai sair. Eu ia trazer o outro. Milar mais o deck dele. O de o Bell demora demais. A de Phoenix, ele é mais rápido. O outro deck que tem da de o Bell. Então, beleza. Esse é mais um deck que eu... Gosto de jogar. Deixa eu ver dos decks que eu tenho aqui. Qual o outro que a gente pode jogar aqui? Oh, carai. Gosto de jogar também do Pachim Coin aqui. Da moedinha. Que desce o carinha lá. O dragão revólver. É... Alalala. Esse do Aeromagic ficou legal. Essa nova versão. Acho que nem essa aqui é a rapalizada. Tem uma outra versão em algum lugar aí. Tem um Chiranu aí também. Eu gosto de jogar muito Chiranu. Esse da fada tava querendo jogar. O outro só que não tem habilidade ainda. Onde é que eu vou jogar? Eu vou jogar com... Ah, eu vou jogar com... Gosto de jogar de Anciente Gear pra caramba também. Gosto de jogar de Lustre. Vou jogar de Lustre. Lustre também é bacana. Ou você perde ou você ganha. Na hora, né? Tipo, rapidamente que eu queria dizer. Você perde na primeira ou perde na outra. Você ganha rápido ou você perde rápido. Vou ver se a Helena roda aqui no... No platinho. Quem tá jogando de Akisa tá de... Como é que fala? Aromagic. Aromagic. Aqui debrair a Aromagic. Começou primeiro. Porra, Aromagic é foda, velho. Jogar contra ela aí primeiro. Ela não dá OTK. Eu vou... Esperar pra combate com minha habilidade. Eu tenho um Monstro aqui, outro aqui. Eu tenho uma carta aqui, mas... Vamos ver. O ruim é que ela ganha muito Life, velho. A Aromagic ganha Life pra caramba. Então, vamos lá. Vamos ver. Põe dois carinhas aí. Dois carinhas aí vai ser bom pra mim. Ah. Essa carta aqui é aquela maradilha. Ventos cortantes ou ventos não sei o quê. Acho que ela vai esperar pra eu ativar um Monstro aqui pra poder... Jogar ela. Trazer minha segunda carta daqui. Deixar minha habilidade pra eu usar como eu tiver mais barricado. Vou jogar... Ah, como esse aqui é um Ventos da vida e não é uma armadilha chata, Então, eu vou jogar pra cima dela. Inclusive, se ele não fizer nada, eu vou banir aquela carta lá. O cara é uma carta mágica sem efeito nenhum. Mas... Olha lá, sem efeito nenhum. Porque eu vou começar a fazer um card de efeito. Esse é o primeiro. E esse aqui é o segundo. Ah, não. Ele bando só carta, esqueci. Igual que dá mais dano. Agora as caras... Tá com Life menor que o meu. Só que ele ganha Life direto, né? Ele vai ficar com 3.000, vai ganhar... Vai ficar mais. Põe Monstro, não sei o quê. É uma desgrama. O bom é que os Monstro dele não são destruídos. Aí eu posso ficar banindo aqui, ó. E aí ele não ganha Life. Se eu tiver um Afogamento... Ele vai ativar aqui, ó. Ah, esse aqui ele destrói. Destrói mesmo. Ah, não, ele destrói não. Então, beleza. Bora pra cima dele. Vai ativar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Como é que é? Ativar pelo menos 3.000. Ah, ganhou. Agora ele vai destruir. Minha carta. Conta dessa aqui, ó. Essa aqui, essa armadilha é chata, véi. Ainda bem que eu tive um Kiteroide e eu... Só falta um Monstro pra poder... Invocar o outro Lustro, né? Mas essa carta aqui é chata. Eu não consigo banir... Acho que eu tenho como banir... Carta de banir essa carta aqui, né? Isso aqui é chato, né? Gente, se você quiser, é um saco. Ah, vamos lá. Tenho duas defesas aqui. O meu Kiteroide. Eu vou defender... Ele vai fazer 5. Normalmente... Ah, ele vai fazer o... Será que vai fazer o Arnaldo? Então... Seraphim pra tentar chegar aqui, ó. Tentar chegar no meu Life aqui, ó. Ele nem conhece meu Decker. Ele tá tentando tirar esse aqui. Esse aqui não serve parado pra mim. É só pra puxar uma carta aqui, ó. Eu vou, inclusive, usar essa habilidade. Só que, porra, vai sair o Portal do Caos, né? E quebrou minhas pernas, véi. Olha lá. Passar aí um monstro. Sai-se um monstro. Complicado, véi. Ah, beleza. Vou deixar aqui, hein. Deixa rolar aí, hein. Qualquer monstro que sai, eu consigo banir essa carta aqui, eu acho, né? Ela não é imune a alvo. Peraí, uma vez por turn, se eu não punei pra ontar, ó, não. Ele tá tentando tirar minha carta de campo, véi. Minha carta de campo não faz nada, véi. Tudo bem, beleza. Ele baniu o efeito aqui do Kitteroid lá no cemitério. Por conta do efeito dela. Beleza, vamos tentar jogar aqui. Com o que eu tenho. Eu vou tentar trazer... Ah, tá aqui no cemitério, eu vou trazer do cemitério. Vou banir essa carta aqui, essa carta aqui e essa ali. Vou usar todos os efeitos possíveis, tirar essa carta dali. Vou tirar todos os efeitos possíveis. O problema é do life dela. Foda, né, life dela, véi. Acho que não tinha feito por conta dessa carta aqui. É, life dela é foda. Ela paga 3 mil e bane, meu caro. Não saiu nenhuma mágica de eliminar back row. Mas eu perdi. Vente seco é complicado. Vou jogar mais uma vez aqui pra ver se ainda pega. Mas deu pra ver que esse lustro nega é bacana. Ele tem uns... Tipo assim, entre uma carta normal e... Com um bocado de efeito no cemitério que ninguém leu. E ninguém sabe quais os efeitos que ela dá. Voltei. Eu tinha ido aonde, hein? Tinha que comer pizza, pô. Falei. E eu tava explicando pra quem? Explicando pra quem o quê? As coisas daqui. Ué, você tava falando com o Thiago ainda não? Pra galera do YouTube, cara. É, com a galera do YouTube. Ó, essa aqui eu já tenho... Essa partida eu já tenho de eliminar o back row. Ixi, tá muito frio hoje, véi. Tá frio mesmo. E aí, vamos continuar a história do mágica? Bora. Eu só vou terminar essa parte aqui daqui e a gente vai. Então, vou fazer mais uma fenda. Testou lá o diabo? Era o quê? Ah, tô fazendo fenda. Fenda Nefalem. Tentando achar uns itens melhores aqui. Tá jogando o quê? PC ou...? PC, PC. Acho que eu tenho diabo no PC também. Tô transmitindo aí. Tava testando aqui, aproveitando pra testar. Eu também tenho diabo no PC porque o meu personagem já tava muito roubado. No PC? É. Ah, mas toda temporada reseta, né? Eu fico jogando... Eu fico jogando a Season, aí... Ah, você tá jogando Season, né? Bom, então beleza. O cara botou um milhão de armadilhas. Avisar o software da TV. Coisa que lá no quarto eu não fazia. Então vamos lá, tem o portal do caos, mas eu vou jogar. Eu vou jogar aqui, ver se ele matiu uma magia ali. Pra eliminar meu portal do caos. Quarto gamer aí, agora. Vamos ver se ele tem alguma armadilha aqui. Oh, eu tenho uma sacola aqui, lotada de jogos, DVD, CD, sei lá, de PC. É... Que não são originais, não. Vocês não querem, né? Alguém quer de presente? Como é que acha de jogo? De quê? De PC? De PC, é. Mas é tipo o quê, os jogos? Cara, eu tenho de tudo, velho. De tudo. Tudo nas capinhas, tudo bonitinho e tal. Só que eu não tenho o que fazer com isso, nem pra onde. É, dependendo do jogo, eu não... Mas eu quero pegar um só. E só? Ou eu tenho que levar uma caixa. É, é, pô. Só serve se eu levar tudo. Olha aqui, titan quest, titan quest, velho. Nossa, titan quest. Off, Duty Modern Warfare 3, Fier 3. No, Fier, velho. Se tiver todos os Fier's aí, eu quero. Harry Potter, Battlefield 2, Batman, Arkham, Asilion. Aí sim, velho. Serio, Sun. Nossa. Trongo Hold. Trongo Hold 3. Deu saudade do Fier, velho. Fier é doido demais, velho. Crisis 2. Kyrie. Beleza. Escolha, Thiago. Meio, direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda, então eu não tô vendo, mas só esquerda. Não, só escolhe. Meio, direito ou esquerda? Esquerda. Resident Evil, Operation Recon City. Qual, Thiago? Esquerda, esquerda. 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 Call of Duty 4. Beleza. Iron Man. Caraca, eu piorei minha build, velho. Ah, vamo lá. Sai de cima. Ah, porra. O que parei? Tá doido. Não ia dar nada esse ciclone aí. Beleza, então. Vamo lá primeiro esse. Vou usar só a habilidade dela aqui. Não vou usar a outra habilidade dele, Banicarta. Porra, Banicarta. Ele tá com 3 mil. Vamos nessa porra aí. Que merda aí. Tchau. Se eu tomar o afogamento aqui, vai o maior arrependimento que eu tive. Vamo lá. Vamo embora. Ah, ele já saiu. Não deixou nem eu ganhar, velho. É o que? Joga mais um aí. Mais 5 minutos aí. Pra fazer a fenda toda. Mais 5 minutos? Então eu vou pegar um... O deck pra finalizar o deck que eu tava jogando até o Platinum aí. Vou botar ele aqui. Eu acho. Se eu não ficar morrendo... Ah, deixa eu me explodir ao vivo aqui. Aqui eu vou. Não tô com sorte nessa Season. Não caem os hits que eu preciso. Cai bom. É o último duelo da noite. O cara jogando de Carly e Carminha. Ela deve estar lá de suor, né? Vamos ver o tamanho do deck dela. 20 cartas. Deixa eu botar uma coisa ali. Eita, cheio de defesa. Põe mais um aqui. Põe uma cartinha em modo defesa aqui, ó. Ixi, é a Shiranui. Shiranui tem uns... uns negócios de ficar se destruindo, velho. A musiquinha da Carly e Carminha é massa, né? Eu gosto dela. Ah, caralho. Ah, morri duas vezes já. Um bárbaro sem resistência. Dei o primeiro turno. Tô com dois magos negros. Vou jogar aqui. Puxar aqui o círculo. Se ele já tiver defesa aqui, já. Olha lá, já tem coisa aqui que a gente vai ativar. Pra destruir minhas coisas aqui aí. Círculo do mago. Cancelou a minha ativação, ó. Círculo do mago, não. Corrente demônica. Círculo do mago é o que eu ia puxar se ele me cancelasse. Mas vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Puxei de deck burguês da Mulust. Beleza, então. Pente ruim, pente ruim. É isso aí mesmo. Vambora. Ah, fala sério. Nossa senhora, velho. O bicho me destruiu. Aqui ele chamou o level 2. Puxou o level 2. Tem falta quantos minutos aí, ó. Ah, põe mais uns 4 aí. Pode jogar mais um. Eu vou jogar mais um aqui. Porque o bicho tava com um campo foda ali. Deu nem pra... Morreu, foi? Morri. E olha que eu tô com o deck meta. O bicho também tava aí. O bicho tava corrente demônica. Tava logo de cara. Corrente demônica. Botou ali um ciclone cósmico. Tirou minha... TTH que eu ia tentar atirar os caras dele. Tentar ganhar mais uns rounds, né? Mas, enfim. O bicho é trazer o level 2. Fazer sincro. Ou, trazer o level 2 não. Trazer o... Fazer o sincro de cemitério. Vamos lá. Primeiro eu vou jogar esse cara aqui. Beleza. Vou trazer... Sim. Vou trazer o... Tá lindo aqui. No quinta não. Ah, por que que tem sempre arcana, velho? Vou trazer esse cara aqui. Primeiro o outro aqui. O cara já vai sair já, velho. Sai não, velho. Deixa eu jogar um pouquinho pra dar um display aqui pra todo mundo ver. Beleza. Vou pegar esses dois aqui. É... Joguei esse cara ali. Trazer a navegação. Posso tentar deixar esse aqui, mas... Não sei se é muito arriscado. Vou deixar o espaço livre. Acho que vou me arrepender depois de fazer isso aqui, né? Vou trazer o outro aqui. Frio, muito frio. Então, vamos lá. Aí, ô, Paulo. Hum. Tô jogando de mago negro aí. Se bem que o contra o Xiranu e o cara apelou, velho. Caraca. Nem vi de onde eu vou morrer agora. Ah, tá atualizando. Xiranu e o cara chegou, botou corrente demoníaca. Não deixou nem o meu mago ativar o efeito pra puxar o círculo. E depois, no final do round, ele baniu minha TTH. Aí eu fiz nada. Simplesmente eu dei um hand-ex. Ih, o cara saiu, velho. Caraca, eu não vou conseguir jogar, velho. O pessoal vê quanto que eu sou noob de mago negro. Quem tem que me ensinar a jogar de mago negro é o Paulo, que já joga tem uns 10 anos. Ah, não foi, mano. Não, eu acabei de ir lá, não foi. Pode pôr só aí embaixo. Não precisa pôr no congelador, não. Então. Eu disse que aquela era a última. Essa aqui é a última agora, eu acho. Se puder, até, se tiver play... Vou ter minha de mim aqui, velho. Deixa eu ver. Porque o bagulho tá difícil. Ah, não. Agora, agora acho que vai demorar tanto assim, ó. Muito frio, velho. Tá fazendo frio demais. Já tem 43 minutos de live, velho. Já é muito tempo, já. Já dá dois vídeos do Renan. Não, tem que dar pelo menos uma hora de live, velho. Uma hora de live de que, viu? Uma hora de live é muito, velho. Oxe, ontem a gente fez quase três, pô. Não, mas foi de mágica. Vou streamar o mágica na hora que a gente for. É, vamos lá. Vou trazer esse cara aqui, esse cara aqui. Trazer não, né? Botar ali na hora. Ah, é. Beleza, eu vou deixar. Não tem como deixar. É, aqui acabou. Vou botar a fortuna. Vou deixar isso aí. Aqui acabou. É só ver os drops. O cara tá de Sartorius. Eu nem vi a habilidade dele. Vamos ver aqui que ele jogou aqui de habilidade. Não teve habilidade. Então, ele não tá com um deck de moedinha. Ué, nem habilidade tem. Cadê a habilidade dele? Beleza, ele vai tentar. Cara, eu posso até arriscar aqui. Eu não vou deixar a sorte dele rodar, não. Eu nem vi se ele tá com a habilidade. Olha lá. Vou levar esse cara aqui. Vambora. E esse cara aqui? Esse cara aqui é bom em modo defesa que eu consigo... Os magos negros vão pro cemitério, vão... Eu consigo tirar. Então, bora lá ativar. Banei esse cara aqui. Eita, tá pedindo ativação no banimento do cara. Eu não conheço a carta que pode ser, não. Vamos lá. Uma armadilha. Uma armadilha. Beleza. Vamos ver. Que feio. Um novo pedido de amizade na Twitch. É o Henrique. Hum. É. Há seis meses atrás, Henrique, que você mandou esse invite no Twitch. Aceitei. Caraca. Vou jogar arriscado, cara. Vamos ver o que ele tem lá. Pronto, hein. Escolhe aí. A do meio ou a da esquerda? Esquerda. Você tem que deixar o Igor Camado, né? Do meio, do meio. Do meio? Do meio. O microfone do Thiago tá bem baixo, hein? Do meio, é? Do meio, do meio. Tá baixo, hein? Vai deixar pra mim, cara. Vamos embora. Vamos ver o que que era nessa carta do meio aqui.